Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Terra Plana Evidências, Alê aqui. E nesse vídeo eu quero mostrar algo sobrenatural pra vocês. Calma, não precisa ficar com medo, já vou explicar, né? Então vamos lá. Quem mais ou menos, quem tem mais ou menos a minha idade, entre 35 e 40 anos, vai se lembrar que lá no finalzinho da década de 80, né? Década de 90, as nossas brincadeiras da piazada, das crianças, eram outras, né? A gente não tinha internet, não tinha celular, né? Então a gente brincava de futebol na rua, pula esse ladrão, jogava pião, bolita, né? Verdade de consequência, né? E também tinha, queimada, né? Tinha outras brincadeiras aí mais sinistras, né? Uma delas era a brincadeira do copo. Vocês já vão entender, galera, né? Então hoje que a gente tem uma experiência, um pouco mais de experiência, a gente sabe que isso aí não se deve fazer, né? Porque atrai coisa ruim aí, né? Então o que seria isso aqui, né? A galera se reunia ao redor de uma mesa, né? Formava aí com pedaços de papel alfabeto. E tu fazia umas perguntas e dizem que o copo se movia, né? A pergunta sim ou não, ele ia para o sim ou para o não. Ou quando era uma pergunta mais complexa, ele ia letra por letra formando as frases, né? Então aconselho ninguém a fazer isso. Mas por que eu estou mostrando isso? O que tem a ver isso com ciência, né? Ah, meus amigos, o que a gente pode esperar da ciência dos dias de hoje, né? E se a gente disser que os nossos amigos chineses levaram essa brincadeira do copo muito mais a sério? Pois é, meus amigos, olha isso aqui, tá? Isso aconteceu na estação chinesa aí, né? Na Tiangong aí, né? Eu acho que é assim que se fala, né? Olha isso aqui, meus amigos. Olha isso aqui, se der uma brincadeira do copo. Os caras estão supostamente no espaço, né? Entre aspas, gravidade zero. E o copo de água ali, ó, ao contrário daquela brincadeira ali que se movia. Esse aqui não se move, mas de jeito nenhum. Eu vou ter que mostrar para vocês o vídeo. Caramba, meu Deus do céu. Não, pelo amor de Deus, né? Esses aqui são os taikonautas, né? Da China, daí nós temos também os cosmonautas da Rússia e os astronautas dos Estados Unidos, né? Mas a gente sabe que é tudo atornautas. Atornautas, né? Galera, olha, vê se tem cabimento isso aqui, ó. Deixa eu diminuir a tela aqui para não dar probleminha de direito autoral. Vamos lá. Olha aqui, deixa eu tirar o som aqui. Aí, olha ali o copo. Olha a brincadeira do copo aí. Ah, não, não dá, não dá. A gente tenta levar a sério essa ciência aí, mas não tem como, cara. Não tem como. E daí os caras, pô, vem para cima aí, né? A live ainda, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, em Hollywood existe ao vivo show de mágica, né? Show de mágica ao vivo ali. É a mesma coisa aqui, meus amigos. Porém, esses aqui ainda tem, né, auxílio da tecnologia, né? Layers, né? Funda de chroma key, né? Truques de cinema, né? E aí eles vão enganando também aí os nossos amigos aí da China, né? Olha isso, cara. E o copo aqui não se mexe. Não, daí não dá, cara. Não, pera aí, me ajuda aí. E daí, né? Eles vão falar o quê? Já vamos quebrar o argumento aí das bailarinas cósmicas, né? Já vamos quebrar o argumento das bailarinas cósmicas. Por quê? Porque eles vão falar assim, a palavra mágica, né? Aquela palavrinha mágica. Inércia, Layers. É inércia. Não, pera aí, pera aí, pera aí. A inércia, a inércia faz com que o copo não se mova aqui. Ele foi colocado aqui, foi cheio de água, foi enchido, né? Preenchido de água e não se move. Ué, mas então por que que quando os caras têm que dormir, eles têm que se amarrar tudo aí, ó? Que nem os loucos no hospício. Tem a camisa de força e daí na... Pra eles tem a cama de força, né? Que isso, cara? Os caras têm que dormir tudo amarrado, porque senão eles estão dormindo ali, ó. Né? Segundo, né? A ciência aí, eles saem flutuando. Né? Tem que dormir amarrado, porque senão sai flutuando aí, batendo cabeça. Mas aqui daí não. Daí aqui não. O copo não. Ah, cara, não dá, velho, não dá. Quem acredita... Como eu sempre falo, cara, né? A gente tá brincando aqui, porque não tem como levar a sério mesmo, tem que brincar mesmo, né? Tu acreditar que a Terra é um globo, cara, tudo bem, até passa, porque, pô, foi anos e anos de lavagem cerebral. Só que, lembra-se, cara, a gente tá em 2022. Em 2022, se tu continuar acreditando na NASA, ou na ESA, na Jaxa, sei lá o que for, da agência espacial aí, É, ou, desculpe, sabe? Ou é três coisas, né? Ou é ingenuidade, burrice mesmo, né? Ou tu gosta de ser enganado, cara. Gosta de ser enganado. Porque isso aqui é truque de cinema, cara. Né? Então, complicado, hein? A brincadeira do copo aí, ó. Ah, meus queridos, não tem como não, viu? Não tem como não, hein? Caramba, olha, compartilha esse vídeo aí com quem ainda acredita aí na, né, na bola giratória muito louca, Nessas agências espaciais aí, né? Mostra essa barbaridade aí, como a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Certo, meus queridos? A gente vai ficando por aqui, né? A carinha dos taiconautas aí, ó. Tudo rindo aí dos, da população. Brincadeira, hein? É, pois é, né? A gente vai ficando por aqui, né? Fiquem todos com Deus aí. Não se enganem. Não deixem também seus familiares serem enganados aí. Compartilhem aí com quem vocês amam, com quem vocês gostam, né? E a gente vai aí continuar despertando essa galera que merece ser acordada aí. Certo? Então, novamente, fiquem todos com Deus. Estamos juntos. E até o próximo vídeo. Valeu!